A sua aproximação com o réu se deu por completo acaso? Eu conheci o Theo quando eu trabalhava num café, perto da empresa dele. Ele me viu, me achou gata e... enrolou. Entendi. Então seria outra grande coincidência o fato de você ser afiliada de uma das mulheres que acusa o nosso cliente de abuso. Coincidência não, é azar mesmo. Tem um tipo bem específico de mulher que o Theo gosta de abusar. E eu e minha tia só estamos nele. Qual a relação da senhorita com Rafael Bastos, filho do meu cliente? O Rafa foi meu namorado. Isso foi antes ou depois do seu envolvimento com o pai dele? Foi depois. Eu conheci o Rafa por acaso, eu não sabia que ele era filho do Theo. Também seria uma mera coincidência. Foi o destino querendo me compensar por ter colocado um demônio que nem o Theo no meu caminho. Demônio. A senhorita está se referindo ao Theo Bastos, pai do seu ex-namorado. Sim. Esse lixoso tentou me transformar na minha tia que ele estuprou há 20 anos atrás. Momento, senhorita. Aqui não é lugar para se usar esse tipo de palavreado. Nós estamos na casa da justiça. Por favor, se refira ao réu com mais respeito. A defesa pode prosseguir. Obrigado, silêncio. A senhorita tentou esconder do Rafael Bastos o seu envolvimento com o pai dele? Claro que sim. Por que seu nome surgiu como testemunha somente hoje? Porque agora o Rafa sabe de tudo e eu quero mostrar quem o Theo é de verdade. Sua relação com o filho do meu cliente foi motivada por algum sentimento de vingança? No começo foi, mas... Me parece o seu depoimento hoje também. Sem mais perguntas, excelência. Excelência, embora um documento possa ser juntado ao processo a qualquer momento, fato é que a acusação já tinha acesso à prova anteriormente. Apresentar agora caracteriza má fé. A defesa impugna juntada de novas provas ao processo e caso elas sejam aceitas, solicita perícia em todas as imagens. E mais, que se reinicie toda a fase de instrução. Outro adiamento? A própria defesa alegou que o vídeo não incrimina o réu em nada, excelência. Esse pedido de perícia do material é apenas uma ação protelatória. Oh, meu amor, e aí? Como é que foi lá dentro? O Ricardo foi bem incisivo, mas a Kate se saiu bem. Ai, não sei não. Muito ruim tudo isso, sabe? Eu vou ter que voltar, gente. Filha, eu acho melhor eu ir pra casa com a Kate, não é? Tá bom. Eu dou notícia pra vocês, tá? Beijo. Vamos. Olha, eu sei que eu te magoei. Você pode ficar com raiva de mim a vida inteira, mas você não é igual o teu. E nem quer ser. Mas o que que é isso? Olha ela agora querendo dar liçãozinha de moral. Se coloca, garota. Demorou, mas o meu filho entendeu que ele não pode confiar em mulherzinha do tipo de vocês. Ele tá tendo uma crise. Rafa. Me deixe, eu tô bem. É isso. Algo tem tal remédio dele. Para, para de colocar frescura na cabeça do meu filho. E a gente vai sentar ali e vai esperar essa agência acabada, hein? Rafa, você tá bem? Rafael. Rafael.